A minha mulher não é minha, é da cabeça dela Mesmo achando que sim, não precisa de mim Isso é o que me agrada nela Não deseja ser o meu mundo, mas tem-me em seus desejos E eu noto nos seus olhos a nítida presença das nossas aventuras Voa com seus pássaros fantásticos, agnósticos, simpáticos por campos de razões E quando volta traz-me caramelo Ela não se põe à janela de corpo iluminado Mas mostra o universo aos animais de caça quando desce ao mercado Desce nos cabelos das estrelas, vem nas barbas dos fantasmas que aprendeu a desmontar E acaba a transformá-los em brinquedos A minha mulher não é minha, é da cabeça dela Mesmo achando que sim, não precisa de mim Isso é o que me agrada nela Muito obrigado pessoal Esta música que tocámos é dedicada a todos os homens A minha mulher não é minha, é da cabeça dela A minha mulher não é minha, é da cabeça dela A minha mulher não é minha, é da cabeça dela A minha mulher não é minha, é da cabeça dela A minha mulher não é minha, é da cabeça dela A minha mulher não é minha, é da cabeça dela A minha mulher não é minha, é da cabeça dela Obrigado.